Olha, vamos falar a verdade, Tassi. A Madeira traz um aconchego pra casa, não é? Deixa, deixa em qualquer ambiente aconchegante, requintado também. Isso mesmo! Por isso, vem pra cá, deixa eu te mostrar esse aqui, que é o laminado alto brilho, que tem aqui na solo, 12mm. Olha que bacana, gente. Ele é a C3, super resistente, não risca fácil, não. Então, vem conferir. E um brilho espetacular e cores também diferenciadas. Agora, dá uma olhada nesse laminado, que tem uma super promoção, não tem? Super promoção, só até o final do estoque, tá? Essa cor aqui, o Carvalho Dourado, tá R$36,90, um metro quadrado, já com a instalação. Já instalado? E ainda eu faço em 10 vezes. Gente, olha a facilidade. E você sabe que a loja é completa e você ainda tem mais desconto, não tem? Mais desconto pra quem fechar qualquer tipo de piso, laminado, madeira, enfim. Tô direto, 20% de desconto nas persianas e papéis de parede. Tá vendo só? Solo, Flora e Decor. Gente, vem conhecer essa loja. O endereço aqui, Tassi? Vitor Ferreira do Amará, o número 911, o telefone da gente é 3033-6262, o site solopiso.com.br. Isso mesmo, Solo, Flora e Decor. Gente, realmente é uma loja espetacular, vai fazer algo maravilhoso na sua casa. Vai mesmo. Vem, vem.